Música Quando meu pai e minha mãe se separaram, a gente mudou de cidade, tinha uma banda lá que fazia coreografia, aquelas coisas todas, assim, na avenida em 7 de setembro E eu achei o máximo, falei, ah, eu quero entrar nessa banda E eu comecei a ter aula com o maestro da banda com 15 anos Depois eu entrei na USP de Ribeirão Preto, lá também não tinha professor de trombone, continuei tocando Fiquei lá por dois anos e meio E aí depois vim, prestei a transferência aqui pra São Paulo, porque aqui tinha professor de trombone No segundo mês que eu tava aqui, aí surgiu o teste aqui pra Sinfônica Consegui passar no teste pra ingressar na Sinfônica Leópolis do Instituto Bacarelli Fazer 5 anos, né, e assim, toda semana tem aula com professor individual Aula da sessão de sopa, de naipe, de metais E também tem a sessão só dos trombones e tuba, né Então tem vários, assim, preparo mesmo pra que a gente consiga ter um ótimo desempenho, assim, nos concertos O Instituto me indicou pro festival na Alemanha, em Kummersfelden Eu fiquei lá um mês, onde trabalhei repertório de orquestra, aulas com os professores lá Eu fiz aula com um professor francês o ano passado num festival em Piracicaba E toquei pra ele 5 minutos, assim, e ele gostou muito, e eu adorei também a aula E aí eu, assim, no começo desse ano, eu comecei a trocar e-mail com ele e dizer Como eu, pra perguntar como eu podia estudar com ele Queria fazer mestrado, eu me formei em 2010, né, na USP, então queria dar continuidade Então ele disse que dá aula no Conservatório de Paris e na Suíça Fui pra lá, fiz a prova, aí fui aprovada também, não entendi nada, né Só entendi a hora que eles começaram a bater pau Porque é tudo em francês A hora que eles começaram a bater pau, olhando pra mim, pro mexicano, né, que passou Aí que a gente entendeu que a gente passou Vou pra Suíça, na cidade de Friburgo, né, em setembro Vou ficar lá por dois anos E o pessoal me ajudou, vamos fazer uma vaquinha, porque eu não tinha nada E aí, graças a Deus, várias pessoas foram muito solidárias Assim, verdadeiros mercenas mesmo, né E levantei essa grana pra poder começar lá Então eu tenho dinheiro, assim, pra começar os quatro primeiros meses, assim Depois tem que achar uma criança pra cuidar Um ia pra fazer, qualquer coisa, assim, pra poder me virar Mas eu fiquei feliz que lá conheci muitos brasileiros Que estão se virando, tá dando tudo certo pra eles Então eu tô nessa fé também, que pra mim vai dar certo Um ia pra fazer, né, que pra mim vai dar certo pra cuidar